O Pobo Pentecostal 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 Se inscreva no canal Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação O varão vem descendo com o bolo na mão É um grande mistério dentro da congregação Este varão de fogo hoje vai operar E toda a enfermidade ele vai expulsar Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação A sua autoridade é intensa, irmão Para o problema difícil Ele é a solução Quebra todos os laços Tira a murmuração Como este varão de fogo Ninguém brinca, ninguém brinca Ninguém brinca, meu irmão Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Ele representa a vara de arão A arca do concerto e o cabelo de sanção O poder e a força estão em suas mãos Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Ele representa a vara de arão A arca do concerto e o cabelo de sanção O poder e a força estão em suas mãos Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação 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 Mas ninguém pode parar Pessoa de trabalhar Música Tenho barco cheio neste lugar Vem da olaria de Jeová Tenho barco cheio, Deus vai te usar Vem da olaria de Jeová Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar Desce a casa do oleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barco, amassa o barco, volta o barco Pra queimar, o oleiro está aqui Já começou mais trabalhar Música 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 Eliseu pediu adeus, porção dobrada Elias falou coisa dura, pedisse de Eliseu Eliseu pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado, Deus te atendeu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta Eu vou te arrebatar, entrar no carro de fogo, porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso, não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e um som recebeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Eliseu pediu a Deus porção dobrada Elias falou coisa dura, pediste Eliseu Eliseu pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado, Deus te atendeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta, eu vou te arrebatar Entra no carro de fogo, porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso, não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e um som recebeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Música Música